Veja, outra questão de triângulo isósceles. Esse daqui é isósceles, aquele também. Se esse triângulo é isósceles, essa base é igual a essa base. A base não é ângulo da base o encontro dos lados iguais. Então, se ele é 65, aqui também mete 65. Então, aqui é 65, aqui é 65. Bom, 65 mais 65 é 130, o ângulo externo ali, então, é 130. Teorema do ângulo externo, esse mais esse é igual a aquele. Agora, veja aqui, esse triângulo também é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, esse ângulo é igual a aquele. Então, ele é 130. 180 menos 130, 50. Então, esses dois ângulos somados são 50, é 25 cada. Certo? Esse ângulo aqui mede 25. Nossa, eu não vejo a hora de começar as aulas, mãe. Estou ansioso. Eu achava que era só eu que ficava nervoso no primeiro dia de aula. Estava assistindo, eles passaram a palestra do Leandro Karnal. Ele falou que ele sempre fica nervoso numa nova turma. O Leandro Karnal é meu ídolo. Mas, eu acho que ele não fala manso, fala mole. Mas, ele falou assim... Ele é sarcástico, porque ele domina os outros pelo sarcasmo. Não, mas você já viu o Clóvis de Barros Filho? Não. Nossa, é muito legal. Não, mas você já viu o clóvis de Barros Filho? Não. 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 Não.